Bom, agora estamos gravando, finalmente, então, boa noite aí, para quem não falei ainda boa noite, né? Todo mundo merece um boa noite, barra bom dia, barra não sei que momento você está assistindo isso. E hoje a gente vai falar de existencialismo, gente. Existencialismo é uma das matérias mais legais que tem. Existencialismo é uma das matérias que eu mais gosto, principalmente por quê? Porque desde Freud, um pouco de Nietzsche também, a gente está misturando um pouco de filosofia, barra sociologia, tudo junto misturado, né? E com existencialismo, principalmente Sartre e Bavoie, que a gente vai ver com mais detalhes hoje, essa questão da filosofia e da sociologia, elas se misturam muito a partir daí. De uma forma absurdamente como a gente conhece hoje, assim, no sentido de estar relacionado também com questões de direitos humanos ou de direitos civis, também está relacionado um pouco com questões de militância, barra revoltas estudantis e tudo mais. Isso tudo vai estar relacionado principalmente a esse casal icônico aqui, que a gente vai estar falando hoje. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, vão me parando, ou também escrevam nos comentários. Porque é um negócio bem interessante, mas ao mesmo tempo é algo que, a partir, como eu estava falando, dessa mistura de filosofia e sociologia, a matéria se torna muito mais densa, ao ponto que a gente está falando de séculos de filosofia espremidos e concentrados em um só assunto, né, a partir de agora. Mas ao mesmo tempo se torna algo muito mais palatável, assim, se torna algo muito mais do dia a dia de vocês. Então a matéria se torna mais fluida e vocês não conseguem muito relacionar com o que vocês vivenciam ou o que vocês ouviram dos seus pais, dos seus avós, então vocês conseguem agora estar na filosofia contemporânea aí, gente. Então isso é muito legal. E é exatamente isso que a gente vai estar falando hoje. Então o momento histórico que a gente vai estar falando, a gente está no século XX. Então toda a questão de revoluções industriais, do imperialismo, principalmente da África e das Américas, mas principalmente a parte chile-africana e as questões asiáticas também. Acho que alguém pediu para participar da aula. Ué, ela saiu? Ué, eu permiti? Eu não neguei. Ah, foi. Acho que está com um delayzinho aí. Boa noite, Flávia, tudo bom? Hoje a gente está falando de existencialismo e a gente está no comecinho ainda, então dá para acompanhar de boa. O período histórico que a gente vai estar falando é do século XX, né? Então as grandes guerras mundiais, a questão do imperialismo e também a ascensão do autoritarismo em relação ao nazismo e fascismo, as questões também em relação à União Soviética que se formam. Então tudo isso misturado vai ser um período histórico bem abrangente que a gente está falando aqui, e de muitas mudanças, e tudo isso vai estar relacionado também ao que a gente está falando, vai começar a falar aqui. Mas principalmente, uma das questões mais icônicas desse período e que está relacionado ao existencialismo, e ao Sartre e a Bavoie, é maio de 68. Mai de 68 foi um conjunto de movimentos estudantis em relação a melhorias de direitos, principalmente contra o autoritarismo desses estudantes, mas ao mesmo tempo você teve envolvimento sindical, você teve também toda a questão de direitos civis, barra direitos humanos relacionados também, todas as questões em relação a gênero, a questões étnicas, estão no maio de 68, e esses movimentos estão relacionados de forma indireta a movimentos de esquerda. A questão principalmente de direitos e de tutela mesmo do Estado em relação à melhoria de vida, basicamente. Então, o Sartre e a Bavoie, eles vão participar ativamente de maio de 68. E muitas das ideias relacionadas a esse período, ao existencialismo, e muito da filosofia que a gente trouxe até agora, vão estar relacionadas a maio de 68. E a gente está falando de maio de 68 na França, né, mas teve em outros lugares também ali da Europa, mas principalmente na França. Teve grandes revoltas em relação a melhorias de direitos no país como um todo, e não só de estudantes depois de um tempo, mas de várias questões sindicais e de grupos étnicos também, principalmente no movimento negro, questões feministas, tudo isso, a questão, por exemplo, LGBT, tudo isso começa aqui. Então, o que a gente está falando nesse período está relacionado justamente a esses dois integrantes que a gente vai estar falando hoje, mas como um todo da filosofia e da sociologia contemporânea. No futuro próximo, eu vou falar um pouco mais de movimentos sociais, então isso vai clarear um pouco melhor a mente de vocês, mas hoje a gente vai estar falando especificamente desses dois integrantes. A gente vai estar falando de Jean-Paul Sartre primeiro, e depois Simone de Bavoie. Então, basicamente, o Sartre foi o integrante mais famoso aí do existencialismo. E o cara era francês, ele tinha toda uma questão de engajamento político, né, como eu falei, tanto ele quanto a Simone, mas isso era muito visto no sentido de que o Sartre era como se fosse uma pessoa super famosa da época. Se vocês pensarem hoje em... Ah, em... Tchau. 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 Mas, gente, o áudio tinha parado. Por quê? Não sei por quê. Até que ponto vocês ouviram, gente? Tristeza? Vocês estão me ouvindo agora? Ou não? Jesus. As tecnologias, né, gente, as tecnologias zoando com a minha face, como sempre, zoando com a minha cara. Então, vocês não ouviram nada do que eu falei de Sartre, certo? Essa parte aqui vocês não ouviram. Foi isso? Ou não? Então, essa parte vocês não ouviram? Ouvi que ele era famoso. Vamos voltar, vamos voltar. O Sartre, ele é um dos principais... Ele é o maior representante em relação ao existencialismo. Quando a gente fala em existencialismo, a gente... A primeira coisa que vocês vão pensar, e a maior parte das pessoas pensam, é em Sartre. E ele era como se fosse um cara super envolvido em relação à época. Então, hoje que a gente fala de... Ah, Bondé, ou outros pensadores aí, contemporâneos, ele era como se fosse uma dessas pessoas, uma referência em relação ao pensamento na época. E ele vai ser teatrólogo, filósofo, ele vai estar muito envolvido em relação a movimentos socialistas, e ao partido socialista também. Mas, uma coisa bem interessante também, é que o Sartre lutou na guerra. O Sartre lutou na Segunda Guerra Mundial, e ele chega a ser prisioneiro político. Na Segunda Guerra, na Alemanha nazista, de 40 a 41. E ele vai estar super envolvido em relação ao movimento, à questão de mais de 68, mas também está envolvido na independência da Argélia. Ele também vai lutar, ligado principalmente, a questões de movimentos socialistas. Então, tudo isso vai estar relacionado a esse engajamento político bem importante aí do Sartre. Gente, se o áudio parar em algum momento, vamos falando aí, por favor. Tá? Vocês estão me ouvindo de boa, né? Agora eu estou com medo do áudio falhar em algum momento. Mas beleza. Para vocês terem noção do que eles eram envolvidos, aqui a gente tem uma foto do Sartre, do avô Ava e Fidel, de Cuba, né? Então, eles estavam bem envolvidos aí na questão de, principalmente em questões políticas. As principais obras do Sartre vão ser Entre Quatro Paredes, que é teatro, a náusea, o ser e o nada e o existencialismo é o humanismo. O existencialismo é o humanismo, é o primeiro dos livros dele. E vai ser bem importante para falar exatamente do que é o existencialismo, né? O que são as principais vertentes do que se fala o existencialismo e por que a gente está falando tanto dessas questões agora? Pois muito bem. O existencialismo, ele basicamente vai tentar entender o que é a existência humana. por que a gente está aqui, se existe um livre-arbítrio ou se a gente tem alguma coisa de inato na nossa formação. Então, ele tenta responder perguntas do que somos nós. A gente tem uma consciência que é inata de alguma forma? Existe alguma essência do que nós somos? Existe alguma predestinação do que nós somos? Tudo isso, o existencialismo vai tentar, de alguma forma, responder. Como precursor do existencialismo, a gente poderia falar de Kierkegaard, que eu falei um pouco com vocês lá no romantismo alemão. E a gente tem um representante bem interessante, que é o Heidegger. O Heidegger, eu coloquei um texto base para vocês, porque Heidegger geralmente não cai no vestibular. Mas ele é um dos maiores representantes em relação ao existencialismo também. Ele foi um dos primeiros autores a falar dessas questões humanas. E principalmente a falar das questões do ser, que vão inspirar bastante o Sartre. Só que uma questão do porquê que o Heidegger não cai no vestibular, é principalmente porque existe uma polêmica em relação a ele ter ou não se envolvido nas questões nazistas, porque ele era alemão. E durante o período de domínio alemão, ele foi um... Ele virou o reitor de uma grande universidade alemã. Então, se julga muito em relação ao Heidegger com pacto A ou não com a teoria nazista. Porque tem toda a questão aí de que grande parte das pessoas que viviam na época não eram nazistas, né? Mas tiveram que se aliar ao partido nazista simplesmente porque quem não era aliado começou a ser perseguido, né? Então, você tem uma grande polêmica em relação a Heidegger. Os escritos dele, uma parte das vezes, não compactuavam necessariamente. Ele chegou a perseguir propagandas, por exemplo, antissemitas, esse tipo de coisa assim. Mas, esse é um dos principais motivos. Então, eu não falo muito dele. Apesar dele ser um filósofo importante aí. Se queimou bastante da visão do Heidegger em relação a isso. Então, você não vê muito estudo sobre... Você não vê muito porque em linguagem atual ele foi cancelado, entendeu? Então, é nesse sentido. Mas, em relação agora a Sartre, propriamente dito, ele vai começar a estudar a existência humana e a primeira constatação que ele vai ter, isso em relação a Sartre, principalmente, mas todos os existencialistas, eles vão ter esse tipo de visão em relação ao ser. Muito bom. A gente fala de o ser e o nada, né? A gente fala que os seres humanos, eles são os únicos que conseguem ser o ser onde o nada vem à tona. Parece ser algo completamente contraditório, né? Parece ser algo simplesmente excludente você falar o ser e o nada. Mas, o que o Sartre fala, e grande parte dos existencialistas também, é que a gente não tem nenhuma determinação quando a gente nasce. Ou seja, a gente nasce do nada. A gente não tem nada que nos faça simplesmente ser aquilo que nós somos. Então, é nesse sentido, é nesse sentido que o ser é exatamente esse nada. Então, toda a sua existência vai ser uma construção. No sentido de que você se torna aquilo que você é a partir da construção que você tem a partir do mundo em que você está. Então, é nesse sentido de que o ser humano é o único ser onde o nada vem à tona. Onde a gente nasce como nada. E a partir daí, você tem liberdade pra se construir a partir daquilo que o mundo te deu. Ou aquilo que você vivenciou no mundo. Então, aí tem várias piadinhas em relação a isso, né? Igual essa 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 chargezinha aqui. Ah, eu acho que o áudio morreu. Peraí. Não, o áudio não morreu. O áudio morreu? Ah, graças a Deus. Jesus, o que que tá acontecendo? É que eu bati aqui na no bagulhete aqui. Aqui tem uma um cartunzinho bem bonitinho que fala Ah, será que alguém vem? Não estou enxergando bem. Você deve ser o ser. Não, eu sou o nada. O ser disse que vinha, deve estar chegando. Parece que são coisas completamente excludentes, como eu falei, mas é simplesmente aquilo que nada nos define, nada nos nos pré-existe de alguma forma. Porque a gente surge como nada, né? Aí tem outras tirinhas também. Ai, ai, Sartre, você não existe. Aí buga, porque somos nascemos a partir do nada. Então, aí, nesse sentido a existência ela precede a essência. Ou seja, aquilo que nós somos, a essência daquilo que nós somos, ela simplesmente acontece depois conforme a gente vai vivendo. No sentido de que a gente não tem uma natureza própria. A gente não tem nada. A gente simplesmente vai se construindo a partir daquilo que a gente vive. E, nesse sentido, a gente não tem nada fixo. A gente não tem nenhum tipo de característica fixa. A gente simplesmente vai se construindo. Então, qualquer tipo de referência que a gente tenha é inventada. Ou seja, é uma construção que a gente tem. Então, o Sartre fala bastante nesse sentido de que essa questão do existencialismo é justamente uma libertação. Por quê? Tudo que falam sobre nós de ter em relação a uma natureza inata ou uma essência a gente simplesmente não tem. Isso é completamente libertador porque a partir daí a gente pode realmente se construir. A partir daí a gente realmente pode se inventar a si próprio. Sem um propósito, sem uma finalidade específica. No sentido de que o Sartre faz uma tem uma frase célebre que é eu não quero que a morte governe a minha vida. no sentido de que eu não sirvo necessariamente para que algo aconteça depois da minha morte ou simplesmente algo que eu nasci para ser. Isso não existe. E a partir daí é incrível porque você consegue realmente entender que você pode se construir a partir daquilo que você viveu. A partir daquilo que você experienciou e é educado também em relação a isso. Isso é bem interessante. Então aí nós nascemos como nada e para lembrar um pouquinho de vocês vários dos filósofos falavam que a gente tinha uma essência humana. Vocês conseguem se lembrar mais ou menos de filósofos que falavam da essência humana e outros filósofos que não tem? Aqui tem um spoiler que vocês podem se basear aí para responder. Então o que vocês acham aí? Filósofos que falam que a gente nasce sem propósito a finalidade e filósofos que falam que a gente tem algo inato. Respondam aí para mim. Dois minutinhos para vocês responderem. Respondam aí nos comentários mesmo para mim, gente, por favor. Vixe, faz tempo. É, faz tempo, mas por isso, exatamente por isso que eu faço minis, não sei se vocês repararam isso, mas toda aula eu faço como se fosse uma mini revisão em relação a alguma coisa. É exatamente por isso que eu faço essas mini revisões, porque vocês esquecem muito fácil das coisas. Aquele que fala do inatismo, não sei, o que é inatismo? no caso nascer sem propósito, no slide tem o Loki que se encaixa com nascer como uma folha em branco. Exatamente, Ada. Exatamente, tem o Loki que fala que nós nascemos como uma folha em branco e a partir daí nós vamos nos construindo. Sim, isso tem a ver com a questão existencialista porque é exatamente isso. Nós nascemos como nada e a partir daí vamos nos construindo em relação àquilo que nós vamos experienciando no mundo. Agora o Nietzsche eu não lembro agora. O Nietzsche em relação a isso é exatamente no sentido de que a gente não tem necessariamente um algo que nos que nos seja inato e ao mesmo tempo que governe a nossa vida. Você que tem que se autogovernar. Se vocês lembram lá do Ubermash do super-homem isso é exatamente o que se encaixa na questão existencialista também no sentido de que você escolhe aquilo que você vai se construir aquilo que você realmente vai preencher na sua vida e vai colocar como um mote na sua vida. Você é o próprio responsável por aquilo que você é e aquilo que você vai se tornar simplesmente porque a gente nasce como um nada. Então essa é a ligação do Nietzsche. Agora em relação aos que não falam isso que falam que a gente nasce com coisas inatas vocês lembram? Bora gente esse tá muito fácil. Platão exatamente. Platão é a Maria e a Ieda falaram de Platão. Sim, exatamente. O Platão e a Jé fala outro filósofo não vou falar porque vocês tem que falar. E Descar 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 Jé fala Descar Descar né sempre fala errado essa porra. Descar Descar também por que esses caras principalmente estão no primeiro momento assim como existe uma essência de todas as coisas. Descar também fala nesse sentido de natismo de que nós já temos a racionalidade nós já temos as ideias nós precisamos descobri-las de alguma forma nós precisamos cavar e escavar essas ideias para que assim a gente possa descobrir realmente a verdade e tudo mais. tem outro filósofo importante um pouco depois de Descar que eu coloquei no slide e tem outro também do período grego e que está no slide também então vocês se lembram de mais dois para falar Aristóteles exatamente por que que eu vocês lembram aí perdi para falar para repetir para repetir a pergunta é eu estava falando se vocês lembram de mais dois filósofos que estão no slide que vocês lembram que falam dessa questão de que nós temos algo inato aí a Marcela falou Aristóteles sim Aristóteles porque os seres humanos para Aristóteles eles já nascem com uma função dentro do universo lembram-se então se a gente nasce com uma função já pré-estabelecida então a partir daí já está para determinado aquilo que a gente vai fazer a gente pode simplesmente agir bem ou mal a partir dessa pré-destinação tem outro filósofo também que está no slide e vocês não falaram ainda então falem aí mais um filósofo pode não estar no slide também se vocês lembrarem de algum filósofo Hegel exatamente Hegel também porque Hegel vai falar que a gente já tem as questões da racionalidade e mais do que isso a gente está melhorando essa questão da racionalidade constantemente em progresso constante então é como se você nascesse com algo que vai fazer com que essa racionalidade se modifique no sentido de melhorar essa questão e outra também de que Hegel entende de que as ideias elas são elas já existem de alguma forma e a gente simplesmente faz com que elas surjam lembra sempre que Hegel você tem aquela questão do idealismo de que as pessoas podem ser geniais então já nascemos aí com determinadas diferenças muito bom eu já falei bastante disso então bora para o próximo então aqui você tem uma condenação a liberdade para opa peraí meu Deus aí voltei aqui no site em relação a essa condenação a liberdade é um dos pontos mais importantes do existencialismo porque a gente nasce como um nada como eu estava falando para vocês e a partir daí a gente consegue se construir então se a gente nasce como um nada você tem liberdade realmente a a escolher aquilo que você vai querer ser e essa condenação da responsabilidade você constantemente você você mesmo que você corra muito em relação a responsabilidade ela está ali e você tem liberdade para escolher aquilo que você vai querer ser e qual vai ser as as consequências disso também você você tem noção e é responsável tanto aquilo que aquilo você escolhe aquilo que você escolhe ser quanto como as coisas como aquilo que você escolhe vai se desenvolver em relação às consequências então e não é no sentido meritocrático tá nesse sentido é bastante no sentido de que a gente consegue a partir daquilo que o mundo faz da gente a gente escolhe aquilo que a gente vai querer ser ou aquilo que a gente vai fazer e todas as consequências disso também então simplesmente é uma nação uma questão individual no sentido de que aquilo que fizeram com você no sentido de o mundo fez com você você escolhe aquilo como que você vai desenvolver isso como que você vai se posicionar em relação a isso então é bem interessante no sentido de que isso também é uma questão moral ou ética né de que seus valores eles não são dados a priori eles são você é educado de alguma forma na sociedade e a partir daí você escolhe realmente incorporar eles ou não e você escolhe responder a essas questões éticas e morais ou não então nenhum nenhum sistema assim moral ele 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 te tira da responsabilidade de você escolher essa questão maior em relação a essa questão de liberdade no existencialismo então a gente é o que constrói nossas visões de mundo simplesmente porque a gente nasce como nada então suas metas seus valores seus sonhos qualquer coisa nesse sentido é você que se autoconstrói e é justamente aí que você tem a questão da liberdade ah o que eu falei né de nenhuma questão de construção de nenhuma de nenhum fator ético ser colocado a priori né de nenhum fator ético ser colocado como uma regra então você escolhe ou não e isso é uma crítica principalmente a todas as outras éticas que a gente viu tanto as questões gregas as questões de Maquiavel ou as questões cristãs ou mesmo de Kant porque todos esses sistemas eles falam como se algo já existisse em nós e a partir daí a gente conseguisse de alguma forma entender a partir dessa questão inata e é justamente aí que o existencialismo fala não nada existe de uma forma inata você pode escolher a partir daquilo que você vivenciou e essa questão da liberdade é uma das questões mais maravilhosas e também de certa forma horríveis no sentido de que você tem responsabilidade por tudo aquilo que você vai fazer e é justamente nesse sentido de que a gente vive angustiado justamente por ter essa liberdade porque primeiro vamos definir do que é medo e o que é angústia porque a gente sempre tem essa questão de que medo na verdade é uma questão do determinado então se você viu Harry Potter o Rony ele tem medo de aranhas então é algo determinado caramba quanto cachorro Jesus o Rony ele tem medo específico de aranhas outras pessoas tem medo de outras coisas no sentido eu tenho medo de altura por exemplo de animais de maneira geral eu não tenho medo porque eu gosto de animais outras pessoas vão ter medo de outras coisas no sentido às vezes de cobras por exemplo de outras coisas específico algo determinado algo que você já sabe que você tem medo daquilo agora a angústia é quando você não tem determinado é quando você tem o indeterminado em relação a você não sabe o que vai vir é como se você estivesse numa rua escura e você simplesmente não soubesse aquilo que está para vir naquela estrada porque você nunca esteve nela e é exatamente isso que é a vida segundo principalmente o existencialismo no sentido de que a gente sempre está tomando decisões justamente porque a gente se constrói então o tempo todo você está decidindo o que você vai ser aquilo que você quer aquilo que você precisa e aquilo que você acredita então essa decisão constante é que você não sabe as consequências que vão vir a partir dessas decisões mas ao mesmo tempo você tem uma responsabilidade absurda porque você realmente é aquele que tem que decidir a partir daí simplesmente porque é isso nós somos seres humanos e cada segundo cada instante é uma decisão que você vai decidir e a partir daí você não faz ideia daquilo que vai acontecer e essa é uma das coisas que mais tem uma questão da angústia humana no sentido de que quando você se depara realmente e entende que você é o responsável por aquilo que você vai fazer e não os outros quando você realmente entende toda a sua liberdade isso traz uma angústia absurda porque você tem que suportar toda essa carga da liberdade eu sempre falo isso no sentido de que você pode por exemplo agora eu estou falando falando com vocês vocês podem ah o áudio sumiu foi que eu bati nessa bosta de novo desculpa é que eu acabo me mexendo naquela pessoa que não consegue se controlar e acabo falando com a mão aí bate no microfone dá mau contato é uma merda né mas agora voltou né gente voltou pessoal ah beleza no sentido da liberdade eu sempre dou um exemplo porque muitas vezes vocês não tem muita noção em relação a isso e é difícil às vezes ter ah aí ela está perguntando Júlia no caso essa angústia decorrente da liberdade é um medo das consequências que ela pode trazer dependendo das decisões a gente não é um medo entre aspas aí né que você colocou sim é como se fosse isso é porque a angústia é exatamente esse sentido de indeterminado no sentido mesmo de uma estrada é eu sempre dou esse exemplo porque é o mais simples que você tem ah você nunca esteve nessa estrada e você simplesmente está caminhando por ela e você não sabe aquilo que você vai encontrar é isso que é a vida necessariamente no sentido de que o tempo todo a gente está vivendo a gente não sabe aquilo que a gente vai ter como como consequência e ao mesmo tempo a gente não sabe aquilo que a gente vai se deparar então é exatamente nisso que está a angústia de que constantemente a gente não sabe aquilo que a gente vai encontrar como a gente vai reagir e quais vão ser as consequências em relação a isso porque nesse sentido da angústia eu dou um exemplo de que por exemplo vocês podem vocês podem me xingar por exemplo nos comentários é uma possibilidade não é ou não vocês não podem me xingar nos comentários aquele momento de falar assim a professora está sacaneando com a gente é exatamente poder pode só não é correta então é exatamente aí que está a questão você pode é aí que está a questão Oi Leandro tudo bom a gente está na aula de assistencialismo eu vou upar esse vídeo assim que eu terminar no youtube tá então quem não conseguiu ver agora você também que perdeu um periodozinho da aula aí não tem problema que eu vou upar esse vídeo já agora é tipo você pode mas não deveria então você pode me xingar nos comentários você pode essa é a questão essa é a questão maior em relação à liberdade isso também tem a ver com a questão de Nietzsche de que você tem total liberdade de fazer aquilo que você quiser essa é a questão só que você a partir do momento que você faz alguma coisa você também tem que ter noção da consequência daquilo que você vai fazer então é exatamente nesse conceito de liberdade que é a angústia de que você pode mas ao mesmo tempo tem algo que te barra e nesse sentido é uma questão muito grande também no existencialismo que tem a ver com a questão do Nietzsche de que o tempo todo você pode ser aquilo que você quiser e falar aquilo que você quiser e agir da forma como você quiser se vestir da forma que você quiser tenha determinado tipo de atitude que você quiser você tem liberdade pra isso só que o problema em relação a isso é que você o tempo todo vai ter consequências em relação àquilo que você é e é exatamente por isso que o Nietzsche fala torna-te quem tu és só que isso é uma dificuldade do cacete porque o tempo todo aquilo que você é pode incomodar e pode cagar na sua decisão pode te barrar nesse sentido de que você tem que ter coragem de ser realmente aquilo que você é e aceitar as consequências daquilo que você é é uma puta de uma questão interessante de se pensar porque o tempo todo existem questões de que as pessoas te falam que você deveria agir de determinada forma e é exatamente aí que o o Sartre ele também vai falar de uma questão que tem a ver com o Nietzsche mas também tem a ver com Freud se vocês lembram de autossabotagem Freud o conceito de má fé do Sartre é exatamente isso o tempo todo a gente tem a liberdade de agir conforme as nossas próprias convicções só que o problema é que a gente tem angústia nisso você tem que entender as consequências daquilo que você age você tem que entender a responsabilidade de você agir de determinada forma e isso é uma puta de uma questão angustiante e bosta pra gente porque você tem que ter você tem que entender a sua responsabilidade perante as suas ações entender que você mesmo ajuda daquela forma e você entende as consequências daquilo e isso é uma puta de uma questão difícil e por isso que uma parte das vezes a gente não age conforme a gente gostaria a gente age de má fé a gente se auto-sabota por quê? porque é uma puta de uma dificuldade você fazer isso e aí quando as pessoas falam pra você ah você poderia ah o certo é você agir dessa forma o certo é você agir de determinada dessa forma específica ou daquela e assim você não age conforme você mesmo você age conforme as pessoas esperam que você age e nisso você não é aquilo que você é você renuncia a sua liberdade você assume um papel pronto na sociedade você tenta fugir o tempo todo da angústia e assim você mente pra você mesmo porque você simplesmente quer fugir desse sentimento ruim que é a angústia e é exatamente nesse sentido que se você lembra lá da moral dos fracos no Nietzsche isso tem tudo a ver com a auto-sabotagem em Freud isso tem tudo a ver com a má fé que a gente tá falando aqui agora em Sartre por quê? porque se a gente se torna aquilo que esperam que querem que a gente se torna e não justamente aquilo que você é e aquilo que você quer ser aquilo que você quer fazer isso é justamente fugir da sua responsabilidade então tem uma máxima também que depois no finalzinho das aulas lá pra sei lá no final de novembro provavelmente a gente vai estar falando de Hannah Arendt e ela faz uma construção bem grande em relação a isso em relação por exemplo a Alemanha nazista em que grande parte dos nazistas que vão ser julgados eles falam eu simplesmente tava cumprindo ordens eu não fiz nada simplesmente eu fiz aquilo que me mandaram e qual que é a sua responsabilidade em relação a isso querida? você tem responsabilidade perante as suas ações o tempo todo e fugir dessas responsabilidades é justamente fugir daquilo que você é aquilo que você quer ser e aquilo que você realmente acredita esse é o sentido de má fé isso que é o mais maravilhoso incrível do existencialismo mas também da filosofia contemporânea de maneira geral entender essa perspectiva é entender realmente que você pode agir conforme você quiser só entenda as consequências daquilo que você vai ter e se você suporta ou não as consequências daquilo essa é a questão maior mas tem todo um um bate em relação a isso também isso é muito legal em relação ainda a essa questão da má fé o Saitre faz uma frase fala uma fala eu já estou enrolando a língua de tanta excitação em relação a esse conteúdo porque é maravilhoso né gente o Saitre fala uma frase muito icônita em relação a isso que é o inferno são os outros e essa frase ela é maior relacionada ao teatro do livro Entre Quatro Paredes porque nesse livro algumas pessoas elas ficam enclausuradas em um cômodo que não tem janelas e não tem espelhos não tem nada é simplesmente um cômodo com paredes e interessante que o tempo todo uma personagem fala como ela está se a aparência dela está boa se a maquiagem dela está certa porque o tempo todo você é condicionado a a querer metas dos outros a agir conforme os outros falam para você a agir de acordo com o que a sociedade espera de você com os papéis que são dados pela sociedade em relação a você o tempo todo o tempo todo isso e você não percebe o quanto isso não é você o quanto isso é fugir das suas responsabilidades e é realmente não empregar realmente a responsabilidade em relação ao que você quer ser em relação a que metas você quer ter os seus valores essa é a questão mais interessante em relação a existencialismo também de que ele fala o tempo todo do quanto essa questão social de padronização é uma bosta e o quanto essa questão social de realmente interferir naquilo que o indivíduo quer ser e quer se construir a partir daí é uma das questões mais horríveis que você tem e justamente aí também que você lembra do Nietzsche e de novo você lembra que ser realmente você é se construir o tempo todo é mudar o tempo todo não é ter um valor único e você lembra também da música do Raul Seixas de que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante e é nesse sentido exatamente de que o tempo todo você está se construindo seus valores mudam e tudo tudo que você é que você quer ser que você pensa muda o tempo todo mas ao mesmo tempo a sociedade tem algo já fixo pra você e o tempo todo você tende ao máximo estabelecer e manter esses padrões esses de alguma forma essas idealizações essas expectativas o tempo todo você quer estabelecer as suas expectativas em relação aos seus pais em relação ao seu cônjuge em relação sei lá em relação ao seu chefe em relação ao seu professor e você não para pra pensar realmente naquilo que você quer naquilo que você realmente quer como expectativa pra você e não pros outros essa parte muito interessante também exatamente nesses padrões que estamos falando o tempo todo existe uma questão em relação ao existencialismo que é a Simone de Beauvoir o Sartre e vários outros filósofos desse período eles não pensaram na questão de gênero em relação a essas expectativas e essa má fé em relação ao que se tem em relação a papéis de gênero e é justamente aí que entra Simone de Beauvoir porque ela vai falar exatamente dessas questões de o quanto existem de padrões estabelecidos no papel de gênero e o quanto existe de opressão em relação a esses papéis em relação ao feminino em relação às mulheres então essa questão é uma das questões mais importantes pra Simone e é exatamente isso que a gente vai ver agora Simone de Beauvoir então vai ser de novo ela vai ser francesa também ela vai ser filósofa socialista ela vai militar bastante no mais de 68 também mas ela também vai ter uma questão muito importante em relação ao pioneirismo em relação ao feminismo e mais do que isso ela vai ter toda uma filosofia em relação ao feminino e diferente também do que a gente teve até então porque toda vez que a gente falava de questões femininas você via homens falando no feminino das questões de mulheres e agora você tem uma mulher falando realmente do que é ser mulher de como é e do que temos a partir daí então as principais obras dela a gente tem memórias de uma moça bem comportada mulher desiludida mas principalmente segundo sexo o segundo sexo foi uma das primeiras um dos primeiros pioneirismos em relação ao feminismo principalmente em relação aos papéis de gênero propriamente dito mas eu tô falando de gênero aqui gênero 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 que caralhos é gênero gênero nada mais é da forma como você se expressa de alguma forma não é aquilo que você tem como atração não é aquilo que você tem como sexo biológico não é nada disso é simplesmente aquilo que você como você se expressa essa questão de gênero e o problema maior em relação a isso é que a gente tem o tempo todo padrões em relação ao gênero em relação a isso a gente vai falar um pouco mais em relação ao feminismo principalmente dito o sangue no sexo a gente tá falando da década de 50 e quase década de 50 e é um é um é um pretecessor aí da teoria feminista só que você tem controvérsias em relação a isso viu porque você tem uma tentativa absurda antes das questões feministas de se melhorar as condições femininas de se melhorar a vida de opressões não só em relação a gênero mas em relação a outras questões também em relação a a classe em relação a etnia por exemplo mas falando especificamente das questões de mulher você tem já questões por exemplo das sufragistas lá desde o século XIX então até um pouco antes em alguns em alguns países então você tem já essa tentativa anterior então você tem uma série de questionamentos também de quando surge o feminismo não não se tem muito bem uma data específica uma mas o que acontece é que a partir de maio de 68 você tem um boom em relação aos movimentos sociais em relação aos direitos humanos que a gente não via até então lembrando também que depois da da segunda guerra você começa a falar também de direitos humanos principalmente por causa pelas questões de barbárie em relação a a segunda guerra um pouco depois também em relação à ONU e a tudo mais mas acontece que aqui a gente está falando dessas questões de uma forma de antecedentes antecedentes mesmo a gente está falando do iniciozinho e é um caralho de um negócio muito muito recente eu sempre falo isso que eu fico muito feliz quando vocês estão vocês falam sobre isso eu vejo quantos alunos eu falo que desde o momento que eu começo a falar disso que eu comecei a falar no cursinho né faz 5 anos isso já e agora eu falar sobre isso é muito mais fácil hoje antes era muito mais difícil porque a discussão ela estava muito aquém do que eu poderia falar então isso é uma questão muito interessante de que a gente está falando dessas questões de direitos humanos e há 10 5 anos atrás já não não era uma discussão tão fácil assim e o tempo todo a gente está melhorando essas condições então essa questão de papéis de gênero ser uma construção isso é uma das questões mais importantes em relação a Simone de Bavá de maneira geral então tem uma outra questão também a Simone que eu não falei antes que tem outros livros em relação a Simone também principalmente em relação ao existencialismo mas também um pouco em relação a sociologia quando a gente fala um pouco de consequência em relação a Weber porque assim você está falando de uma mulher falando do que essa mulher então toda aquela questão de neutralidade e tudo mais que você tinha bem de uma forma bem massiva nas universidades ela está começando a ser dissolvida e a Simone também faz com que isso ajude a ser melhor retirado das pautas principalmente vocês lembram de Weber e dessa questão da neutralidade gente? posso seguir? todo mundo lembra pessoal? não tem problema se vocês não lembrarem eu não lembro muito bem o que acontece no século XIX você tinha uma corrente uma corrente sociológica muito marcante mas não só na sociologia como nas universidades de maneira geral de que a gente deveria estudar simplesmente interferir no objeto de estudo isso é um problema quando a gente está falando de sociologia e de cultura e dessas questões humanas de maneira geral porque somos seres humanos somos seres humanos e o tempo todo falar sobre questões humanas é interferir de alguma forma então é exatamente nesse sentido de que a epistemologia ou seja a busca pelo conhecimento nesse sentido e a busca de conhecimento de maneira geral não consegue ser isenta de valores de preconceitos e o tempo todo a gente está tentando desconstruir isso quando o Weber fala de neutralidade valorativa no sentido de que você tem que o tempo todo buscar a neutralidade mas ao mesmo tempo você não consegue ter totalmente e o que você consegue fazer para tentar te retirar um pouco desses preconceitos desses valores anteriores é tentar pelo máximo de perspectivas que você conseguir essa é a questão e a Simone também fala bastante disso também e de novo por ela ser uma mulher falando das condições femininas porque até então você tinha homens falando das condições femininas e eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho é ixi bugou aqui é e voltou então nesse sentido ainda do existencialismo os papéis de gênero eles são uma construção De que ninguém Tem a célebre frase também da Simone De que Ninguém nasce mulher, torna-se Isso é uma puta de uma Frase mal interpretada também Mas nesse sentido O que ela está falando é simplesmente De que os papéis de gênero São uma construção social Aquilo que a gente conhece como ser Mulher No sentido de que Uma mulher tem que estar dentro de casa Uma mulher tem que ter filhos Uma mulher tem que gostar de rosa Igual a nossa querida Não tão querida Pior que isso na verdade A ministra Damares Fala de meninos vestem azul E meninos vestem rosa No sentido de que existem padrões Muito bem estabelecidos Mas essa questão Do que a Simone está falando E junto com o existencialismo É de que nada disso é fixo Nada disso é inato Nada disso já nasceu conosco Mas tudo isso Foi colocado como regra E a gente simplesmente aceitou Então Nesse sentido Aquilo que a gente Conhece como o feminino De você precisa Vestir vestidos Você precisa Gostar de boneca E tudo isso É uma construção constante Tão absurda Que isso tem consequências Muito grandes Em relação a nós Por que que até hoje É uma dificuldade tão grande De mulheres estarem Na engenharia Por exemplo Ou em faculdades de exatas Porque a sociedade De maneira geral Sempre falou que isso Não era uma questão Para as mulheres Porque elas deveriam estar Em casa E cuidar dos filhos Outras questões também De que as mulheres Deveriam ter Determinadas funções E homens Deveriam ter outras Isso é muito bizarro Gente Porque o tempo todo Eu estou fazendo Entrevista agora De trabalho E uma das coisas Que muitas das empresas Olham E ou perguntam Sobre É Você tem Você é casada Você tem filhos Você quer ter filhos E isso não é uma questão Para os homens Porque o tempo todo Dão um papel Para a mulher De que ela vai ser mãe E isso vai ser um problema Para a empresa Porque ela vai ter Que ficar um tempo fora Para cuidar desse filho E isso como se fosse Um papel simplesmente feminino E o tempo todo A gente é colocado em caixas O tempo todo A gente é colocado em caixas E a questão existencialista E desse primórdio Do feminismo É de que não existem caixas Não existem caixas O problema é que a sociedade Não colocou em caixas E a gente não teve Até o momento A gente não se perguntou E não teve coragem Sobre Para sair dessa Dessa porra Dessas caixas Essa é uma das questões Maiores em relação Aos papéis de gênero E essa construção constante Que nos ditaram Por tanto tempo E isso traz consequências Não só em relação Às mulheres Mas em relação Às homens também Eles precisam ser Os provedores Você precisa No sentido dos homens Os homens precisam Ser os provedores Eles não podem chorar Eles têm que ter Determinado Tipo De autoridade Em relação Às mulheres Isso é uma dificuldade Do caralho Gente E pensar que Essas discussões Elas se iniciaram Há menos de Falar 50 anos atrás Mas isso É muito mais cedo Se você falar No interior do Brasil Por exemplo Ou em países Onde você tem Um desenvolvimento Aquém Desses países Da Europa É uma puta Duma dificuldade Do caralho Então nesse sentido O que é ser Mulher O que a gente é Basicamente O que é ser Mulher Simplesmente Os padrões Em relação A feminino Não existem Eles não existem E simplesmente Nos construímos A partir daí Mas mais do que isso A questão De mulheres A Simone Fala uma questão Bem importante De que a mulher É o outro É o outro No sentido De que não estamos No mesmo patamar Dos homens No sentido De que sempre Somos colocados Como algo Inferior Nesse sentido Do outro Ela dá um exemplo Para explicar De que O estrangeiro Um homem Um homem estrangeiro Num lugar Que ele se mudou Ele é o outro Para o Local Para quem já morava lá Só que Para o estrangeiro Para o homem estrangeiro O outro É o local Porque ele não conhece O problema É que Essa reciprocidade Não acontece Com as mulheres Porque a gente Sempre está no papel A quem A gente sempre deve ser Aquela que ouve Aquela que se submete Aquela que Não questiona Essa questão Feminina É sempre Uma questão A ser Dialogada hoje Porque não se falou Isso por muito tempo E nessas questões Ainda É uma dificuldade É uma dificuldade Muito grande Porque Você tem Tantos anos De opressões E a gente Não percebe Justamente A gente A gente não nasce Com consciência Em relação a essa Opressão Mas o tempo O tempo todo A gente É colocado A parte Daí E Para vocês Terem noção Do quanto Essas repercussões Em relação ao feminino Da Simone Foram Vistas como algo Ruim Assim que ela Escreveu O segundo sexo A casa dela Foi pichada O livro O segundo sexo Foi parar no index Como os livros Proibidos Da igreja católica E tantas outras Questões Em relação ao feminino A gente fala Tanto hoje Das questões De libertação Feminina E De direitos humanos De maneira geral E você fala assim Ah Mas os direitos humanos Eles só não conseguiram Chegar Sei lá No oriente médio Porque lá As mulheres Não podem dirigir Porque lá As mulheres Não conseguem Realmente Se estabelecer Como seres humanos Mas Se você olhar Hoje no Brasil Você tem Milhares de assassinatos Em relação a mulheres Que não são solucionados E a maior parte Das vezes São colocados São realizados Pelas próprias pessoas Que convivem Com essa mulher Então Toda essa questão De subjugação É Absurda E simplesmente A gente não fala Muito bem sobre Essa questão Da mulher ser o outro Que o tempo todo Somos mortas E Tem toda a questão Do estupro Em relação A questões Somos tiradas Se você lembra Lá da Malala Que foi Sofreu violência Simplesmente Porque era escola Mas hoje a gente Fala muito em relação Por exemplo No Brasil Uma questão Muito interessante Também é a questão De trabalho Por exemplo Nessa questão De empresas Por exemplo Ou nas questões De estupro Que não são solucionadas Que simplesmente Não são colocadas Como um debate Mas Temos aí A questão Da militância Em relação Ao feminismo De que A Simone Foi uma precursora Mas ao mesmo tempo Você tem grandes críticas Em relação A Simone Também Porque a gente Está falando De uma mulher Branca De classe média Então Se você olhar Para grandes Militantes Negras Por exemplo Elas vão falar Tá A mulher é o outro Só que o problema É que a mulher negra É o outro do outro Porque a gente Não se iguala Nem a questão Das mulheres brancas Nem em relação Pior ainda Aos homens brancos Porque Mesmo O homem negro Nos subjuga Nos oprime Nos viola Mas ao mesmo tempo Lógico que eu estou falando No sentido assim Eu não sou uma pessoa negra Então Eu nunca vou entender Com toda As circunstâncias Do que é Sofrer racismo Mas eu tenho A necessidade De falar sobre isso Porque a gente está falando Sobre o feminismo Mas isso não foi Uma pauta na época Isso não foi Lógico que Em maio de 68 Você já tinha Essas questões Você tem Por exemplo Martin Luther King E outros caras Falando sobre Questões negras Mas E mulheres negras Também falando Só que um problema Em relação Ao feminismo Negro É que Sempre foi tirado Isso da discussão E como uma questão Necessária A ser melhorada Porque Mesmo Se você Falar de movimento Negro Martin Luther King Ou Malcolm X Esses caras todos A gente está falando De caras Você não está falando De grandes protagonismos De mulheres negras Então Isso é uma grande Dificuldade A Simone Ela chega A falar um pouco Sobre Essas questões No final No final da vida Dela Mas Porque ela lutava O tempo todo Em questão de direitos civis Então ela fala Sobre por exemplo A questão judia Ela fala Da ocupação francesa Na Argélia E de que São questões Que precisam ser faladas Mas não existe A profundidade necessária Do protagonismo De uma mulher negra Falando das suas próprias vivências Então Nesse sentido É uma grande crítica Em relação a Simone Porque pra ela Ela fala de uma mulher universal E o pior ainda É que quando ela fala Da questão negra Ela fala de um mundo universal Sendo que mesmo Nas questões Do movimento negro Você ainda tem Questões Por exemplo Do colorismo E você também Tem questões Do quanto As mulheres negras São oprimidas Em dobro Ou Não em dobro No sentido quantitativo Mas no sentido De que Quanto a mulher É mais oprimida Simplesmente por ser negra E de novo Por ser mulher Essa é uma das questões Principais Aqui O que eu tava falando Basicamente De gênero Você tem Identidade de gênero Orientação sexual O sexo biológico E a expressão Necessária de gênero A identidade de gênero É basicamente Como você se enxerga Como você Você se entende Orientação sexual É aquele que você Atraído sexualmente Ou não O sexo Essa questão Dessas setinhas aqui Não liguem pra isso Isso aqui é um pouco Ruim Mas eu não achei Uma Uma Foto melhor Pra expressar Até porque Existe Por exemplo Nessa questão De orientação sexual Parece que é uma faixinha E essa faixinha Não existe Isso aqui é só uma 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 representação Mas não Não liguem pra isso Porque isso aqui é bem errado Também Nesse sentido De setinhas E Grau De Por exemplo Foi como se fosse uma Graus Não existe isso E de expressão De gênero Também Você Você tem Aquilo que você Gosta de Se expressar Em relação A sua identidade E Essa orientação Também pode ser Pessoas que não São atraídas Sexualmente Então Esse exemplo aqui Não está muito bem Não está bonito Assim Não é algo Bom Mas eu não achei Algo melhor Então Ignorem isso aqui Mas é simplesmente Pra vocês terem uma noção Em relação a isso E por que Que é tão importante A gente Começar a falar Das questões De uma mulher Falando de Questões Femininas O que é a mulher Para a própria mulher Porque até então A gente tinha Homens falando Daquilo que é feminino E mais do que isso O tempo todo A gente tem homens Falando daquilo que é Feminino Por exemplo Quem fez Mais estudos Em relação A A nosso sistema Reprodutivo Por exemplo A menstruação Feminina Para homens E mais do que isso Se falar Sobre isso Ainda é Uma questão Muito tabu De muito tabu E ao mesmo tempo Você não tem Realmente estudos Conclusivos E Mais Completos Em relação a isso Só pra ter um exemplo Aqui eu coloquei A Vênus de Willendorf Que foi uma das primeiras Representações femininas Que a gente tem Ideia na história Que é simplesmente Algo A ser Um objeto De reprodução Basicamente Sem Um rosto Mas ao mesmo tempo Há pouco tempo Atrás Se você olhar A propaganda Da Itaipava Por exemplo Não é muito diferente Disso O tempo todo Nos colocam Simplesmente Como Incubadoras Basicamente É É uma bosta Mas acontece bastante É uma Uma das questões Que mais A gente Fala sobre Porque A gente é muito mais Do que isso E mais do que isso A gente pode escolher Não ser Isso que é dado A nós O tempo todo Também A feminina É colocada Como algo ruim Vênus De Vênus Como A deusa Da beleza E da reprodução É colocada Como feminina Mas ao mesmo tempo A gente tem Doença venérea Que é a doença Sexualmente transmissíveis E como se isso fosse algo Exclusivamente De mulheres De novo Então O tempo todo Além de falarem O que nós somos Ainda colocam Isso como algo ruim A maior parte das vezes E quando não colocam Isso como uma coisa ruim Nos colocam como Simplesmente Por exemplo Maria Por exemplo Santa Maria Ou uma santa Uma virgem Ou você é virgem Ou você é prostituta O tempo todo Colocam isso como Fatores essenciais Na vida das mulheres E falar sobre as mulheres Como mulheres reais É uma dificuldade Muito grande Porque O tempo todo Estão falando Que ou a gente É o antro Da perversão E da coisas De coisas ruins Ou ao mesmo tempo A gente é a mãe Que não faz nada Sabe A gente é Algo divino Que não pode ser tocado Então Nesse sentido É muito difícil Se falar sobre Questões femininas Porque Preconceitos em relação A isso O tempo todo São colocados E esse é uma É Eu coloquei Esse gifzinho Tipo Cara Isso é nojento De ser falado Sabe De que Existem Simplesmente Mulheres Existem prostitutas E virgens Sabe O tempo todo Se falar sobre Mulheres reais É uma questão Tão difícil Por isso que Falar sobre Por exemplo A sexualidade feminina Ou falar sobre Aparelho reprodutor feminino E ao mesmo tempo Fazer com que Falar sobre mulheres Que realmente são protagonistas E de mulheres Que são grandes Chefes de família Ou chefes de empresas É uma grande dificuldade Ou mesmo Mulheres que conseguem Mudar Nossas visões de mundo É uma grande dificuldade De novo As representações O tempo todo Colocadas como divinas A Itapietá De Michelangelo E a ver De novo De William Bogoró Então a gente O tempo todo Não está falando De questões reais E se você olhar Para todos os outros Pensadores Que eu falei aqui Eles vão ter questões Misóginas O que é misoginia Misoginia Basicamente é o ódio Ao feminino Então se você Olhar para Schopenhauer Por exemplo Ele fala A mulher por natureza Deve obedecer E o tempo todo Ele fala que a mulher Por exemplo É o antro Do desejo humano E do quanto A questão do amor É simplesmente Uma questão de reprodução Isso estaria atrapalado Necessariamente A questões femininas O Nietzsche Também que fala O que é a verdade Para uma mulher Desde o início Nada foi mais alheio Repugnante e hostil A mulher Do que a verdade Sua grande arte É a mentira Sua preocupação máxima É a mera Aparência e beleza E aí de novo Falando sobre questões De que a mulher Nada mais é do que A víbora A megera Que é bela E ao mesmo tempo É toda aquela questão Que eu falei Isso é até difícil De se falar Porque é muito Opressor Muito abusivo E Aristóteles Por exemplo Pensadores da idade média Sempre falaram Que o mulher É um homem não completo Mas ao mesmo tempo Se você pegar Essa questão E falar assim Ah Julia Idade média Beleza Mas a história Também fala Que uma das questões Maiores em relação A feminina É porque ela não tem falo Então As mulheres Não conseguem ser Tudo aquilo Que os homens são Até agora De boa gente Tem mais dois slides Só Para eu terminar A aula Vocês estão de boa? Estão conseguindo Acompanhar? Beleza Então E Outras questões Também É que por exemplo O voto feminino No Brasil A gente só teve Depois da década De 50 No Brasil É uma puta De uma dificuldade Né gente? Durante a ditadura Militar Por exemplo E você Você teve mulheres Muito falando Sobre a questão De 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 protagonismo Em relação A mulheres Realmente falando Sobre as questões De De opressão Né? Mas As sufragistas Por exemplo No século XIX Na Na Grã-Bretanha Tiveram um papel Muito grande Mas por exemplo Elas só vão conseguir Realmente Espaço Para falar Do quanto As mulheres Deveriam O voto feminino Era algo importante Simplesmente Porque uma morreu No processo De Tentativa De conseguir um voto E o quanto Essas mulheres Eram oprimidas Eram violentadas Por policiais E eram colocadas Como prostitutas Simplesmente porque Não gostariam de votar Gostariam de se expressar E o quanto isso Também foi importante Porque a partir Do século XIX As mulheres Começaram A precisar Trabalhar E Principalmente Depois da guerra Né? Quando a gente tem Iníciozinho do século XX Quando o movimento Estoura mesmo É no sentido De que as mulheres Já estão tendo Que trabalhar Nas fábricas E trabalhar Porque os maridos Simplesmente morreram Na guerra E quando as mulheres Começam a trabalhar Eu falo Caralho Mas por que eu trabalho Eu que sustento Mas eu não consigo ter Voz Para falar Sobre as questões Que Melhorar meu trabalho Por que que eu trabalho Tanto E Os homens Ganham mais do que Mais do que eu Então Então Nesse sentido É bem interessante Tem um filme também Se vocês quiserem ver E Aquela questão Da sexualidade feminina O tempo todo Colocaram em nós Como Um antro De sexual Não um antro sexual Tem a Eu esqueci o nome dela Mas é a Eleven Da A Millie A Millie Uma das personagens Do É a Eleven Do Ai meu Deus Fugiu a palavra Gente eu odeio Quando foge a palavra Do Stranger Things Ela Era uma criança E ela tinha colocado Como Como Uma questão sexual Sabe Ao mesmo tempo Toda uma questão Feminina em relação Por exemplo A menstruação É colocada como Nojo Uma coisa horrível Sendo que Todas nós Muitas Muitas Mulheres Menstruam Mas ao mesmo tempo É mais do que isso A condição feminina Não é necessariamente Uma questão de Se menstruamos Somos Somos mulheres Sabe Mas questões A parte Em relação a isso Você tem milhares Em relação a isso E eu espero Que no futuro próximo Eu consiga falar Mais com vocês E de novo Uma grande Crítica em relação A Simone Falar das questões Negras Mas também Falar Do quanto as questões De mulheres trans Também são Tem uma opressão Muito maior E Tudo que está relacionado Em relação A muitas mulheres E muitos graus De opressão Em relação a isso também Então eu espero Que no futuro próximo Eu consiga falar Um pouco mais Com vocês Em relação a isso Eu não vou estender Tanto em relação Em relação a isso Mas se vocês quiserem Por exemplo Ter representantes trans Por exemplo De Para se falarem sobre Tem a Rosa Do Barraco da Rosa Que fala bastante Sobre essa questão De ser uma mulher Negra De periferia Trans E também Por exemplo Você tem A Mente Quente Também fala Sobre questões trans E Você tem também A Nathalie Neri Que fala sobre questões De ser uma mulher negra Tantas outras mulheres Aí no nosso YouTube E em outros lugares também Que falam sobre as questões femininas Então é isso gente Hoje eu vou Parar por aqui Porque Senão Eu não vou me estender muito Né? Vocês têm mais alguma dúvida Pessoal? Alguma questão? Não? Então Eu vou parar aqui A gravação Eu vou parar aqui E aí E aí E aí